O que faz o universo se comportar da maneira que se comporta? Essa é uma pergunta que há centenas de anos os cientistas se esforçam para responder. Desde a teoria da relatividade geral de Einstein, a descoberta da matéria e a energia escura, nossa compreensão do universo se expandiu massivamente. Mas à medida que o nosso conhecimento aumenta, essas explicações lutam cada dia mais para ser consistentes com o que estamos observando. O que está obrigando os cientistas a olhar para novas ideias para explicá-las. Algumas delas se referem à radiação escura e à energia fantasma. E mesmo sabendo pouco sobre elas, pelas ações que causam, um fim violento pode ser esperado para o universo. A medida que continuamos a observar e estudar o universo ao nosso redor, usando instrumentos mais precisos e sistemas sofisticados de processamento de dados, as descobertas feitas na maioria das vezes são inesperadas. Uma das mais famosas foi a percepção de que tudo o que podemos ver no universo, cada nuvem de poeira, campos de asteroides, planetas, estrelas, nebulosas e aglomerados de galáxias, simplesmente não tem massa suficiente para garantir que o universo se comporte da maneira que observamos. Não pelo menos comparando com o modelo padrão de cosmologia. Uma possível solução para esse problema foi sugerido pela primeira vez no início da década de 1930 com a matéria escura. Esse nome foi dado por consistir em um material que não emite e não reage com a luz visível e também com nenhum espectro eletromagnético. E neste momento, nascia o lado negro do universo e que passou a tirar o sono de pesquisadores de todo o mundo. Passando quase 100 anos, ainda continuamos a tentar entender que material é esse que está em todo lugar no espaço e que não conseguimos detectar. Só que não detectar não quer dizer que não podemos aprender com ele. Nos últimos anos, observando a influência gravitacional que ela causa em diversas regiões do universo, os astrônomos aprenderam mais sobre essa tal matéria escura. E mais que isso, surpreendentemente, conseguiram medir a sua quantidade. Hoje, ela tem uma representação de mais ou menos 23% da massa total do universo. E o fato mais surpreendente ainda é que uma vez que a matéria escura é adicionada à teoria de Einstein, ela se encaixa em tudo. Desde a formação estelar até o fato das galáxias não saírem voando descontroladamente por causa das suas taxas de rotações. Mas isso não se trata apenas da matéria escura. Em 1929, observações feitas por Edwin Hubble revelaram que o universo parecia estar se expandindo e que a maioria das galáxias estava se afastando de nós. E aquelas que estavam mais distantes estavam fazendo isso mais rápido. Essa misteriosa relação entre a distância e a velocidade em que o universo está se expandindo foi logo apelidada de constante de Hubble. Quando pesquisadores tentaram explicar o que estava causando essa misteriosa expansão, os astrônomos acabaram colocando a culpa na energia escura. Uma forma desconhecida de energia que permeia todo o espaço e que garante que a matéria se expanda cada dia mais rápido. E novamente, para que a teoria de Einstein funcionasse, essa energia escura precisava ser responsável por mais de dois terços da energia do universo, o que representa incríveis 73%. Nessa descoberta, se somou a mais um mistério na caixa de mistérios, onde já se encontravam muitas dúvidas, entre elas a matéria escura. No entanto, nas últimas décadas, foram encontradas algumas indicações indiretas que reforçam a existência da energia escura. Principalmente quando os astrônomos comparam as medições de distância com o desvio para o vermelho na luz detectada pelos objetos. E você já deve ter ouvido falar dele em algum momento da sua vida, o famoso head shift. A descoberta do head shift do universo aconteceu em 1820, que foi um marco na história da astronomia, quando o astrônomo americano Vesto Slipher descobriu que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Na década seguinte, o astrônomo belga George Slemaitre teve a ideia de que o universo estava se expandindo. A teoria foi confirmada em 1929 pelo Edwin Hubble, que descobriu o head shift das galáxias. Este efeito é um comportamento da luz resultante do movimento das galáxias no universo. Quando uma galáxia se afasta de nós, ela fica mais escura e seu espectro de luz é deslocado para o vermelho. E quando Hubble descobriu que o head shift das galáxias estava relacionado à sua distância, ele conseguiu descobrir que as mais distantes estavam se afastando mais rápido do que as galáxias mais próximas. Esse achado foi extremamente importante para a compreensão do universo em expansão que temos hoje. E é considerado um dos pilares da cosmologia moderna, pois nos permite compreender como ele evoluiu ao longo do tempo. A descoberta também revelava que o universo parece ter se expandido mais na segunda metade de sua vida. E isso reforçou ainda mais a ideia de que a energia escura é presente, mesmo nós não conseguindo detectá-la diretamente. A energia escura também pode explicar o porquê quando olhamos para o fundo cósmico de micro-ondas, que é um resquício do Big Bang, indicar que o universo está perto de ser plano. Isso só seria possível se existisse alguma forma de energia desconhecida que equilibrasse a densidade de todo um universo com uma quantidade insuficiente de massa combinadas entre a matéria e a matéria escura. No entanto, nos últimos anos, a matéria e a energia escura têm parecido cada vez mais insuficientes para manter um modelo padrão de cosmologia perfeitamente sincronizado com a forma que observamos o universo real em que vivemos. Fazendo os pesquisadores, a cada dia que passa, falar mais da radiação escura. Uma forma específica de energia escura que tem sido apelidada de phantom energy, que no português significa energia fantasma. Segundo o físico teórico Robert Caldwell, do Dorm of College, em New Hampshire, nos Estados Unidos, cuja pesquisa se concentra em abordar questões sobre as principais propriedades do universo, A energia e a gravidade escura são propostas para explicar a expansão cósmica significativamente acelerada, o que não pode ser explicado de outra forma e começaram a ser realmente discutidas a partir de meados dos anos 2000. Algumas pessoas sugeriram que a gravidade tem uma descrição diferente em escalas cosmológicas. Então, isso vai sob o nome de gravidade modificada ou gravidade escura. O esforço mais recente feito para falar sobre essas características de um universo escuro resultou em um artigo publicado em junho de 2016 liderado pelo astrofísico Adam Reyes da Universidade Johns Hopkins com o apoio de 14 coautores de 11 lugares ao redor de todo o mundo e as descobertas feitas neste artigo foram surpreendentes. Com base nos cálculos mais precisos das distâncias entre a Terra e 19 galáxias diferentes, concluiu-se que a velocidade da expansão do universo é de 73 km por segundo a cada 3,26 milhões de anos-luz. Ou seja, a cada 3,26 milhões de anos-luz mais longe, quando olhamos, descobrimos que o universo está se expandindo 73,2 km por segundo mais rápido. Nesse ritmo, a distância entre objetos cósmicos dobrarão em mais de 9,8 bilhões de anos. O desafio, no entanto, é que esse comportamento não se encaixa na taxa de expansão prevista a partir de medições feitas do brilho posterior ao Big Bang, que é o fundo cósmico de micro-ondas. Na verdade, essa diferença é tão grande que chega a ser de 3 a 4 vezes. Então, o artigo sugere que o universo está atualmente se expandindo 9% mais rápido do que deveria. Isso indica que algo mais está faltando, porque há um novo tipo de substância que não conhecemos ou as coisas que já sabemos são realmente loucas. E por isso, o que está acontecendo pode não fazer sentido algum. Embora tenham sido publicadas algumas pesquisas que colocam dúvidas sobre a precisão de alguns desses dados do fundo cósmico de radiação, tudo indica que podemos não ter a compreensão certa. E isso muda o quão grande a constante de Hubble deve ser hoje. Essa descoberta pode ser uma pista importante para entender aquelas partes misteriosas do universo que compõem 95% de tudo e não emitem luz. Dado o tamanho da pesquisa, astrônomos de todo o mundo levaram essas descobertas muito a sério. E deveriam mesmo. Afinal, em 2011, Rias, junto a Brian Schmidt e Saul Permutter levaram o Prêmio Nobel de Física pela descoberta inicial de que o universo não estava apenas se expandindo, mas que a taxa em que estava fazendo isso também estava aumentando. E desde então, muitos têm tentado aplicar essas descobertas para explicar essa misteriosa expansão e alguns até mesmo tentando encontrar alternativas para explicar o porquê não conseguimos observar esses materiais do lado escuro do universo. Um deles é o físico-teórico holandês Erich Verlande da Universidade de Amsterdã, que é especializado em teoria das cordas. Desde 2010, ele passou grande parte do seu tempo tentando desenvolver uma teoria totalmente nova da gravidade, que explicaria tais observações sem a necessidade de precisar da matéria e a energia escura. Isso resultou na chamada teoria da gravidade emergente, e que segundo a teoria foi chamada assim devido a gravidade não ser uma força fundamental, mas um fenômeno emergente semelhante à temperatura que emerge do movimento das partículas. E isso fica mais curioso quando é inserida a mecânica quântica, que é a física que envolve tudo o que é muito pequeno, ao invés da teoria da relatividade geral, a física do muito grande, que há muito tempo tem sido um problema para aqueles que procuram unificar essas duas teorias. Essas teorias são conhecidas por se conflitarem uma com a outra, e isso não deveria acontecer, pois quando observamos o universo real, as duas explicam o funcionamento tanto no micro quanto no macro. Então, tem-se tentado por décadas encontrar uma teoria única que junte essas duas teorias, a desejada teoria de tudo. Curiosamente, uma pesquisa sobre as lentes gravitacionais causadas por galáxias, publicada em 2016, descobriu que as equações de Verlande poderiam explicar as observações sem a necessidade da matéria escura. No entanto, esse foi apenas o primeiro teste da teoria da gravidade emergente, o que indica que para o Einstein, nada está acabado ainda. Isso porque há uma resistência compreensível em deixar totalmente de fora a teoria da gravidade de Einstein e a falta de dados bem estabelecidos sobre a radiação cósmica de fundo. Até porque ele pode ser até considerado incompleto, mas isso não é o mesmo que estar errado. Então, não é uma surpresa que muitos astrônomos tenham optado por haver um fenômeno físico desconhecido responsável pela discrepância entre a teoria e observações. No entanto, o apoio crescente de que essa expansão maior do que o esperado do universo se deve a partículas subatômicas ainda não descobertas que no início da história do universo viajaram perto da velocidade da luz chamada de radiação escura leva algumas consequências sérias para o futuro do universo, formada por um conjunto de partículas teóricas chamadas de neutrinos estéreis. Passando bem por cima para quem não entende o que são neutrinos são partículas que não compõem a matéria normal mas são onipresentes no universo. O sol mesmo produz um fluxo pesado de neutrinos que bombardeiam todo o sistema solar e isso inclui a terra e mesmo bastante presente muito raramente essas partículas interagem com a matéria normal que compõe eu, você e tudo que conhecemos. Então, em vez de colidir com nossos corpos e objetos eles deslizam pelo planeta como fantasmas. Ao todo, existem três tipos conhecidos de neutrinos e alguns modelos teóricos previram a existência de um quarto ainda mais impossível de ser detectado e descrito na nossa realidade e esse seria que é o neutrino estéreo. Nós não conseguimos medir todos os parâmetros então não sabemos como essa transformação acontece ainda. E, em particular, o que não temos medir pode nos levar a entender melhor a formação do universo. Como ele nunca colidiria fisicamente com partículas que compõem a matéria, um neutrino estéreo só interagiria com a matéria via gravidade. Apesar de tudo parecer bonito no campo da física e da matemática para explicar a existência desse neutrino é necessário evidências e não apenas cálculos. E, no momento, a taxa de expansão do universo é o único sinal significativo, embora indireto, de energia escura e da energia fantasma. Seja ela responsável ou não pela expansão acelerada, o que está causando isso pode trazer sérias consequências para o futuro do universo. Chamada de Big Rip, que no nosso português significa grande ruptura, é uma hipótese que diz que se a expansão do universo atingir uma velocidade acima do nível crítico, causando o deslocamento de todos os tipos de matéria, como consequência, com o tempo as galáxias se isolarão e depois de alguns bilhões de anos, devido a essa aceleração da expansão, os próprios átomos se desintegrarão, degradando o universo inteiro e não permitindo formar mais nenhum grão de areia. E tudo começaria primeiro com as galáxias se distanciando entre si. Logo, a gravidade ficaria muito fraca para manter a integração dessas galáxias e apenas alguns meses antes do fim, os sistemas estelares perderiam suas forças gravitacionais e nos últimos minutos do universo que conhecemos, as estrelas se dissipariam seguido dos planetas. E a partir desse momento, nem mesmo os átomos escapariam dessa separação e nós só perceberíamos o começo desse fim quando os planetas do sistema solar fossem lançados no espaço profundo, o que seria bem tarde, afinal, até tudo ser destruído depois disso, levaria apenas uma fração de um segundo. Legenda Adriana Zanotto